Fala galera, aqui falando bem que estrena mais um vídeo no canal pra vocês galera, diretamente da nossa série de Ark Titans Galera, Titans Kaiju, galera, Kaiju Titans, tanto faz Rapaziada, é o seguinte, colocamos os Big Boss, os Mega Monstros pra nascer Configuramos o que faltava no server ontem, agora está mais equilibrado, não tá aquele over spawn insano de bicho Tá um pouquinho mais equilibrado, colocamos pra spawnar no máximo 110 bichos entre os dois mods Então, o mapa tá bem mais acessível e acho que agora tá jogável Rapaziada, o seguinte, início de vídeo, quero avisar vocês que como essa série tá com um feedback um pouquinho melhor do que o que a gente tem tido A gente vai fazer ela diferente, a gente vai montar ela de uma forma diferente pra vocês, como é que vai funcionar rapaziada Bom, o feedback dela tá interessante Com isso, todos os bichos que a gente pegar, Titans, Kaiju, afins aí que a gente pegar Nós vamos upar e fazer batalhas entre alguns bichos que vocês queiram ver, beleza? Como é que vai funcionar? Eu vou domar, por exemplo, esse escorpião Ah, domei um escorpião titã aqui, sei lá das quantas, Megazord 3000 Se vocês quiserem ver ele batalhando com algum outro bicho, eu vou upar ele no vídeo E o restinho, no final do vídeo, a gente faz umas batalhas com ele no X1 pra ver como é que vai ser Porque o tamado contra o selvagem ou vice-versa tem diferenças E daí não dá pra gente ter uma noção de duelo certinho Daí eu faria como? Dois tamados igual na nossa areninha lá que a gente faz Seria um vídeo diferente, um vídeo mais trabalhado, ok? Então, hoje o que a gente pegar, se a gente pegar alguma coisa, já deixa nos comentários aí Que a gente já faz uma batalhinha com eles pra vocês, beleza? Beleza? Seguinte, bora que bora Como eu disse no vídeo passado, a gente precisa melhorar esse crossbow aqui É, precisa aumentar essa base também, né? Tá vergonhoso isso daqui, velho Preciso fechar isso também, pelo menos, galera, peraí Calma aí, deixa eu puxar mais umas seis aqui Galera, o primeiro episódio, ver a galera comentando da gente não fazer série voando, não vale? Galera, porque o vídeo teve repercussões maiores do que a gente esperava O primeiro vídeo, rapaziada, foi um vídeo teste A gente tava testando se ia dar tudo certo pra gente fazer a série Tava vendo se tava spawnando os bichos, por isso que a gente fez voando, tá? A gente não faz série assim, não Às vezes você é novo no canal, você não entende Mas eu sempre gosto de deixar a série Num nível que Não dependa da gente ficar pausando Pra fazer as coisas funcionarem, entendeu? Se é que você me entende Bom, vamos lá Vou fazer as gates aqui Agora a parede Pessoal, já tomou alguns titãs, tá? Galera, tá spawnando titãs Eu vou dar uma voltinha no mapa logo mais, vocês vão ver Tá spawnando uns bichos brabo Cabo Losers Inclusive tava tocando uma música ainda agora De um boss perdido pelo mapa aí Será que tinha que faltar uma? Vou pegar essa uma logo Se nem sei quantas fundações eu coloquei aqui, galera Tem três episódios que a gente Mexe nessa base Então não faço a mínima ideia Provavelmente uns 26 Algo próximo disso Esse farm que a gente tá pegando aqui O escorpião pegou tudo, tá galera? Escorpião farma tudo Então o bicho é bronco O bicho é brabo Foi um bom time, galera Ele não é um dos mais fortes Mas Tá ajudando legal, gente Pode parar Não deu estudo, não Peraí, tá fechado Cria vergonha na cara Bom O piguede station Piguede, piguedezinha O piguedezada O piguede Deixa eu ver aqui Piguede Station Deixa eu ver Essa Se não Ela é Que é blueprint Essa aqui Fazer ela Afastar um pouquinho Porque ela Vai o blueprint Dela atrás Tá aí Pra gente melhorar o crossbow Deixa eu ver o que a gente vai precisar O ideal era a gente encontrar um melhorzinho Antes de melhorar ele, mas dá nada não Metal, fiber e madeira Fiber eu não sei se a gente vai ter Cheguei a farmar muito não Tem um pouquinho, vai dar pra dar uns upgrade Tá, tá faltando fiber Bom, vou dar um TP nas frutas A gente já dá uma olhada como é que tá o mapa Pra vocês verem Quem não viu a live de ontem A gente dando o detalhe final na série Não viu que a gente botou os titãs Então Eventualmente vamos ver alguma coisinha ali Já tem um ali, mas não é titã Vou farmar mais Eita, o que foi isso? Tem alguém tretando com alguma coisa aí Fez um barulho de trovão aí Vou pegar 10k, galera Pronto Ih, caraca, peraí Isso aqui eu tenho que desativar, galera Isso aqui a gente pegou pra testar na live, tá? Deixa eu... Vou jogar dentro da base Que aí ele some com o tempo Ok Não farmei isso daqui, não Beleza 474 Acho que chegou no cap Agora Nossa, que beleza, mano Foi mais fácil do que eu esperava, mano Agora eu faço 10 dessa daqui E deixo no cap do cap Daí a gente consegue domar o apex Vai capar no 700, geralmente É, 700 Daí se eu criar blueprint e fazer Ela vai pra um pouquinho mais Mas eu não mexo com isso não Vai assim mesmo Passando de bom pra gente Não vou rushar nenhum mega bicho boladão De cara Não tenho pressa, galera Na hora certa A gente vai ter eles Se eu não tenho mais narcótico aqui 22 Só que eu não posso fazer tudo Porque eu vou precisar do sedativo, né, galera Tem um sedativo nesse mod de poção É, a gente botou o mod de poção, tá, galera O RR Ele tem uma poção aqui Será que tem poção que aumenta o dano, ó Imprintadino Aumenta o speed Tem uma aqui que deixa com fome Eu esqueci qual que é Hangry, deixa eu ver É, não Engrands, calma aí, calma aí Estamina, Explore a Note Pra curar a vida Remate Mindwipe 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 pra vocês Instatame Essa aqui, ó Mas precisa de carne de peixe Tá, de qualquer forma O sedativo Por enquanto Vai servir Pra gente Dá pra fazer uns dois aqui Estimulante É, sedativo Ok Ah, eu deixei também aqui Bastante a ciência dos caijos, tá Pra gente domar um caijo melhorzinho Hoje também Quem sabe Se a gente encontrar algo A gente não vai Não tentar domar Falar nisso Eu precisava fazer umas poções Pra gente poder sair com o escorpião Mais tranquilamente Vou dar temperar as frutas Que eu acho que foi o Um local que eu saí da base agora E eu vi que tava seguro Eita, olha o que que tem lá Que eu tô falando pra vocês Tão domando ela, inclusive 1.700, se for Tão domando ela Caraca, tem um Ghidorah ali, galera Enhança de caijos Céu Ah, deixa eu ver Se a gente consegue Precisa de elemento Eita, pega Parece uma tigura agressiva Calma, calma Eu liberei o Zanilla novamente, tá, galera Pra evitar aquele Overspawn gigantesco Tô vendo como é que o pessoal Tá formando elemento, galera Vamos ver um bicho do vídeo passado A gente deu elemento pra gente, né Ó, aqui tava lotado de bicho ontem Ainda tem Só não tanto Deixa eu trocar alguma coisa pra cá Ó O escorpiãozão ali Primordial Sassoro Primordial Sassoro Ative Kaiju Dá uma passivo Ele é a evolução do escorpião, galera Eita de chard Eita de chard Ó, outro escorpiãozinha O escorpiãozinha Molten Esse Molten Dá uma Ó, level máximo Dá uma com Dead Kaiju A essência que a gente tem lá na base Mas a gente já tem o escorpiãozinha Não vou pegar ele, não Eu não sei qual que é a diferença De um pro outro Depois, se vocês Souberem Pode falar pra gente aí Que a gente dá uma olhada Bastante piteirinho pra cá Eita, olha ali Destrói-a Nossa, ele me viu E acabou a estamina Misericórdia 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 Tenha piedade Ui Não Não deu pra salvar, galera Ai, mano Não, galera Não Meu piteirinho, galera Só tinha um Não que seja problema Caraca Vou pegar uma esquiva aqui Pra dar um mal do piteiro, velho Caraca A renderização deles é muito alta Vou pra rédea Vou pra rédea Sou maluco Bora pra rédea Não Isso aqui não é rédea não Pera aí TP errada Bicho 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 me aparece na tela Na hora que a gente tá sem estamina Mano Que que é isso Ó, tem um femalho aqui Ali Ó, um bestial Perninho Perninho alfa Aí, achei um piteirinho Tá, não precisou de outra O problema vai ser o level E eu não queria usar o sedativo Mas terei que usar Seremos forçados Tá aí Recuperado Recuperado Passou Passou Cara, olha essa música Maléfica tocando aí Cara Se eu tomar o direito de autorize Eu vou ficar muito triste Pronto Tirei ela Por enquanto É bom tirar Galera Melhor evitar Galera Tô dando uma farmada na árvore Porque é uma das fontes de XP Que a gente pode pegar no início Assim Um XPzinho até que legal Vou pôr um pouquinho de XP nele Tem um Carnozinho alfa ali, né Que a gente poderia matar ele Deixa eu ver o level dele E o seguinte Ah, não vai dar certo não O bestial tá muito perto Já já ele se engaita pro meu lado Ali na loucura Dá tempo nem de reagir Os Apex sumiram, galera A gente precisa fazer o Simplespawn Simplespawn não O boss pra poder fazer o tracker O scanner, quer dizer Perdão Com o scanner a gente consegue achar Pra conseguir achar eles mais fácil A planta ali Outro escorpião ali Primordial Ó Ó, tem várias Essa plantinha aqui Tá spawnando aqui E olha Que eu nem botei ela Pra spawnar Jagger Jagger Nossa, dois em cima do outro O gigamorf é outro que dá pra domar Derrubando Derrubando, galera Porém Esse level deles aqui Não tá me agradando não Nem um pouco 380 A gente quer só bicho de qualidade Opa Achamos de qualidade Só que olha o tanto de célula Que vai Mas a gente tem O problema é A food A gente vai ter que farmar O que o cantor Pra gente tá dando Ele é rápido Ele é rápido Ele é rápido Ui 1k Vamos precisar de 120 flechas Sai Foi só uma flechadinha Não doeu nada Vai ser ele mesmo, galera Vai ser ele mesmo Foi o que a gente achou Primeiro Fazer umas flechinhas aqui Rapidinho Bring the light Tá aí Vou fazer 4 gates Pra ver se ele fica preso Se ficar GG Se não ficar Azar Pedra E palha 146 flechas Eu vou precisar Fazer o sedativo Só depois Bora que bora Bora que bora Tomar o giga Mulf Cadê? Tá lá Vamos fazer uma trepa Num local Mais plano possível Aqui Tem a leve impressão De que não vai funcionar Mas Estamos podendo Não temos muita opção Não, na verdade Vem a bicho Vem a bicho Tá, pega de range É essa O bicho tem uma range Imoral Tá, o piteirinho Segura uns tapinhas Dá pra levar Dá pra ir com o piteiro Até a parte De botar O último gate Deixa eu ver Ah, piteiro Aguenta Alguns tapinhas Assim Cara Se eu não tiver maluco Ele escalou O portão Também Tá Vamos aí Cara Que a curva Desse bicho Meu amigo Ela escalou O portão Tá Vamos tentar Diferente Então Vambora Diferente Diferente Vamos fazer uma Jogar ele Pra algum buraco Perdido Aqui Montanha Baixa Algum lugar Que vai funcionar Caraca Ele escala Muito bem Cara Olha Esse bicho Escalando Galera Que absurdo Então Mexe a Godzilla Vambora Vambora Bicho Vambora Desce Desce Isso aí Esse aqui Eu dei Duas Bicho Que até nervoso Até andou Mais rápido Mais rápido Mais uma Vou levar ele pra cá Galera Os canions Eu nunca falha Assim Assim espera A julgar Pelo tamanho Dele Tem chance De falhar Será que não chega lá? Porque errar um bicho Desse tamanho É impossível É Acho que não chega Galera Hitbox Dele Também é Meio bichadinha Acabei de ver Que é um gole Ai Rapazes Penseada Pensa num bicho Difícil De domar Agora Multiplica Por mil Tem que domar Um grifozinho Galera Um grifozinho Resolve Esses problemas O escorpião Não dá Torpor Senão Nós usava Ele Vamos ver Se ele buga Nessa ponte Ah Já sei O que eu vou fazer Já sei O que eu vou fazer Já vi Já vi O crime Que será feito Tá aí o crime Ninguém manda ser grande demais Sufra com o seu tamanho Deixa eu botar SFX SFX Faz falta Vamos lá Agora vai Galera Agora é só paciência Eita Tem um voltouro vindo ali Bora que bora Bora que bora Beleza rapaziada Tá quase Deu um pauzinho aqui Pra não ficar chato Raja flecha Ai Poxa bicho Pra que isso Já acabou É só aceitar Já acabou Já acabou Galera E o bicho fazendo isso Galera Vem falar pra ele Pra quem sofrer Deixa nós de boa Trocar de dia Galera Pra vocês enxergarem Legal Ó Domaram Domaram Ignorar Caraca Caraca O bicho Com essa hitbox Desse tamanho É bugado É bugado É bugado É bugado É bugado O bicho Ainda vai faltar Flecha Tô me fazendo errar Muita flechada Tô me fazendo errar Rapaziada Última flecha Última flecha No pente Não vou atirar agora Tem saber Tufo perto Vamos ver Fazer um limpo Aqui primeiro Pra evitar De cabeça Não vai cair Caraca Ele matou pisando Ele matou pisando Galera Mas tá bom Queria vir na base mesmo Ok Eu vou pegar 200 céus Ah Pega tudo Não sei onde que vai voltar Esse TP Beleza Tá num local bom Caiu Fica na nuvem É realmente É o que fala ali De céu Galera 200 Vai demorar Vou precisar Fazer vários sedativos Ou fazer o sedativo Melhorado Que é o que eu acho Que a gente vai fazer Então Vou providenciar Galera Ver se eu consigo providenciar E voltaremos Beleza Vai ser a primeira vez Que eu vou usar Essa poção Galera É isso Tá aí Tá usada Mesmo com ela Usada A gente vai ter que Pausar novamente Porque É Sobe de 0,5 A 0,5 Galera Então Mais uma vez Já já levantaremos Com esse bicho Tamado Mano Falar nisso Deixa eu ver Se eu já não Acho a cela Dele aqui Giga Não Então é a de Mamute Inclusive Acho que é nessa série Que a gente tem Uma de mamute Bolada A gente pegou Uma de mamute Boladona Formei carne de peixe Com um escorpião Na água Entrei no mar Matei uns megalodons Malucão Deixei fazendo aqui Pra gente fazer mais Dessas poções De abaixar food Tá fazendo aí Cadê Eu não sei se foi nessa série Eu sei que tem uma série Que a gente tem cela de mamute Acho que é lá no Ah é essa mesmo Caraca Aí sim galera Já sabia o bicho Que eu ia pegar Já tava antecipando Voltar lá E esperar Dar um TPzinho aqui Só pra salvar o TP E já voltaremos Ok rapaziada Vai domar Eu tive que sair de lá Porque tinha se espanado Um tempeste Alguma coisa assim Do lado dele lá Aquele dragãozão gigante Aí eu saí de lá E vim pra base Pra ele não arriscar Ele perder a efetividade Ele perder a efetividade Mas acredito que foi Pela quantidade de coisa Que ele comeu Ou ele tomou tapa De alguma coisa A gente não sabe Mas eu preferi Vim pra base Pra ficar mais seguro Galera Pra não zicar a efetividade É melhor que aqui A gente não renderiza ele E não tem risco Vou voltar lá agora Já fiz a soul gun Pra Caso precise Já dá o tirão nele Olha aí O que eu falei pra vocês Olha o que eu falei pra vocês O long Olha o porquê Olha o porquê que eu vim Pra base Rapaziada Tá aí Pronto Tudo certo Eu acho que ele apanhou Desse o long Ainda 828 828 Efetividade Ele pediu Ele pediu pra dar uma ajuda Pra ele Eu vou deixar o link Do canal dele Na descrição O canal dele É esse daqui Arrubaparreira034 Ele tá postando vídeos de Roblox Vários vídeos diferentes aqui Eu não entendo muito de Roblox Mas vocês que gostam Dá uma moralzinha pra ele Segue ele lá Pra dar uma força pra ele Beleza Rapaziada Então É isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o likezão O link do canal dele Vai tá na descrição E no comentário fixado E até o próximo vídeo Rapaziada Não se esqueça De deixar nos comentários O que vocês querem Se vocês querem ver Alguma batalha desse bicho aqui Próximo dia a gente vai upar ele E ver o que faz Galera Não vai dar pra matar ele Nem um Godzilla Nem nada do tipo Mas vai dar pra fazer O que ele ia aguentar Rapaziada Ok É isso Valeu Falou E fui